Eu espero muito que esse vídeo chegue no gol lá, porque eu fiquei muito fã dele e gostaria muito de conhecer ele pessoalmente. Eu queria que todo mundo compartilhasse, curtisse, desse o like, favoritasse, ativasse o sininho aí pra esse vídeo chegar nele. Tamo junto! E aí, Cadu! E aí, Cadu! E aí, Cadu! A camisa da mancha! E aí, Cadu! 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 Vamos, Palmeiras! E aí, Galera do Verdão MVVC. Meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 16 anos. Eu sou muito apaixonado pelo Palmeiras. Eu costumo ir em todos os jogos do Palmeiras agora. Eu comecei a frequentar os jogos no ano passado, na campanha do DECA. Eu acompanhei quase todos os jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E ontem eu acabei indo pro Palmeiras contra o Botafogo. E na hora do intervalo teve a apresentação do Ricardo Goulart. Porque eu gostei muito da contratação dele. Acho que ele vai dar muito certo no Palmeiras. Eu acho que ele vai meter muito gol esse ano. Vai ser muito decisivo. Acho que os que mais vão ser decisivos vai ser ele e o Arthur Cabral. Porque eu acho que ele tem um corpo bom, ele tem um físico bom. Ele sabe armar a jogada. E ontem eu também gostei do estilo de jogo do Carlos Eduardo. Que é um pouco parecido com o do Keno. Ele gosta de dar uns dribbling ali, entrar pra dentro da área. É... E ontem na hora do intervalo, eu acabei fazendo a troca com o Ricardo Goulart. Que eu troquei a minha camisa da mancha verde. Obrigado mancha verde. Tamo junto. Eu troquei a minha camisa da mancha verde pela do Ricardo Goulart. O vídeo, as fotos. É, aquela camisa era minha. Eu tô muito feliz que eu tô com a do Goulart. Camisa nova, bonita. Tá de parabéns a Puma. E eu queria agradecer o Goulart por ter dado essa... Ter chamado essa sim... Ter representado a torcida organizada da mancha verde. Que eu acho que é o coração do estádio. Que canta e vibra todos os 45 minutos. E... Eu fiquei muito emocionado quando eu ganhei a camisa. Eu só não chorei porque eu tava rodeado, tava assistindo o jogo. Mas eu não acreditei na hora. Eu fiquei... Viajando. Eu não tava acreditando. Porque meu pai, ele... Ele não gosta muito da torcida organizada. Mas... É... Eu curto. Eu gosto de... Cantar toda hora lá no estágio. E eu... Ontem meu pai não deixou eu ir assistir o jogo com a camisa da mancha verde. Como eu moro duas horas e meia do estádio. Eu moro no Grajaú. É extremo sul de São Paulo. Eu tive que ir pro Allianz Parque. E meu pai não queria deixar eu ir com a camisa da mancha verde. Eu tive que sair escondido de casa. Com a camisa da mancha verde por baixo da... Da... Da camisa do Palmeiras. Da camisa do Palmeiras. E... É por acaso. Eu acabei trocando a minha camisa da mancha verde. Com o Ricardo Goulart. E a... Nossa. Se eu não tivesse levado a camisa da mancha verde. Eu ia ficar muito... Desiste. É... Desobedeci meu pai. Mas... Troquei a camisa com o Ricardo Goulart. Na moral. Ela é muito bonita. Não. Olha isso. É muito linda. Eu queria agradecer todo mundo aí que... Que me parabenizou por ter representado a mancha verde. Queria... Pedir obrigado... É dar obrigado para... Os parabéns para o Ricardo Goulart. Por ter... Trocado a camisa comigo. Ter representado a mancha verde também. E... Né... Eu... Como... Eu queria... Queria muito conhecer o Goulart. Não tô de brincadeira. Porque depois disso... Ele... Já é uma pessoa muito especial. Pra mim... Ele vai dar muito certo no Palmeiras. É... Eu queria agradecer o... Ricardo Goulart pela humildade. Por ter trocado a camisa comigo. E... Novamente... Agradecer a vocês do... Verdão MVVC. E toda a torcida do Palmeiras. Que tá me parabenizando. Por ter trocado a camisa do Goulart. Com o Goulart. Muito obrigado. É... Agora vamos em busca do Paulista. Do campeonato Paulista. É... Eu acho que eu vou no... Agora no Palmeiras São Caetano. Lá em São Caetano. Vou tá lá na torcida. Torcendo pro Palmeiras. Avante palestra. Tamo junto.